Reprise Seu coração Oh, putrico vai e o bom Oh, putrico vai e o bom Reprise, reprise no meu coração Que amo por essa paixão E de novo começar Então, reprise E manda essa paixão embora E pode tá chegando a hora Do nosso amor recomeçar Parece ser mentira Ninguém vai acreditar Que aquele nosso amor Que todos viram se acabar É mais guardei comigo O segredo de paixão Guardei com sete chaves O amor não acabou não É mais guardei comigo O segredo de paixão Guardei com sete chaves O amor não acabou não Vou abrindo pra nós dois recomeçar Pois todo recomeço Ninguém pode mais errar Então reprise Reprise no meu coração Que amo por essa paixão E de novo começar E de novo começar Então reprise E manda essa paixão embora E pode tá chegando a hora Do nosso amor recomeçar Parece ser mentira Ninguém vai acreditar Que aquele nosso amor É mais guardei comigo O segredo de paixão Guardei com sete chaves O amor não acabou não Vou abrindo pra nós dois recomeçar Parece ser mentira Parece ser mentira Ninguém vai acreditar Que aquele nosso amor Que todos viram se acabar É mais guardei comigo O segredo de paixão Guardei com sete chaves O amor não acabou não Vou abrindo pra nós dois recomeçar Pois todo recomeço Pois todo recomeço Ninguém pode mais errar Então reprise Reprise no meu coração E amo por essa paixão E de novo começar Então reprise E manda essa paixão embora E pode tá chegando a hora Do nosso amor recomeçar 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 E de novo começar Então reprise E manda essa paixão embora E pode tá chegando a hora Do nosso amor recomeçar Ei, paixão Ei, paixão Reprise Reprise Ei, paixão Ei, paixão Ei, paixão Ei, paixão Ei, paixão Legenda por Sônia Ruberti